Por que parou, Visconde? Eu não sei pra onde ir, dona Benteu, estou desorientado. Ah, nós não devemos estar longe. Tem muita gente andando na estrada, olha aí. A Via Ápia leva a Roma. Se a gente achasse, resolvia o problema. A Via Ápia leva para o sul de Roma. Nós teríamos de mudar de direção. Ih, olha só, olha só, olha só. Um marco. Deve ter alguma inscrição, né? Olha só. Ah, andei estudando os mapas romanos, minha gente. Nós estamos na direção certa aqui. Nós vamos de charete até as portas da cidade. De lá em diante nós vamos andando que é melhor. Vamos, Visconde, vamos. Agora que o senhor já viu os piruz, eu vou embora. Não, Emília. Lamento, mas tem que ficar. Olha, mas eu estou a ir pro senhor. De que adentaria? Não sei interpretar. Não sou nenhum álbum. Eu também não sou isso aí. Se não fosse, não teria falado nos idos de março. Eu sou prisioneira? Não. Ela é minha hóspede permanente. Acompanhem os seus aposentos. Mas, seu César, por favor. Garanto que nada vai lhe faltar ainda. Acompanhe. Que coisa, também não precisava ficar todo desdumbrado. E também todo desconfiado só por causa dos bichinhos que eu trouxe do sítio. Que coisa. Acompanhem os seus aposentos. É carne e unha. Então vou ter mesmo que trazer a tia Anastácia. Quero que a bilha se sinta feliz aqui. Piru sagrado? Nunca ouvi falar nisso, não. Dona Benta nunca disse uma coisa dessa pra mim. Piru é pra gente comer. Com todo respeito, mas é pra gente comer. Seu César deve estar enganado. Como é que vai entrando sem cerimônia aumente em meus aposentos? Sai daqui que é quarto de uma senhorita. Ordens de César. Ordens de quê? O que você está fazendo aqui? Vim para dar proteção. Não preciso de proteção nenhuma. Não vim aqui proteger você. Mas eu estou só. Vim proteger as aves sagradas. Os perus? Se alguém se aproximar delas, tem ordem de cortar a cabeça. Mas que bobagem. Peru não vale tanto assim, não. São ordens. Tá bem, então corte a cabeça de quem quiser. Ganha pra isso, né? Eu queria pedir um favor. Pode pedir, corta a cabeça. Queria ver as aves sagradas. São muito estranhas. Desse tamanhão, aí cometa um peru. Como é que elas falam com você? Elas não falam, elas falam... Quer dizer só? Quiseram dizer alguma coisa? Quiseram, sim. O que? Para você parar de me aborrecer. Não aborrecerei. Não aborreceri. Não aborreceri. Vocês estãoukando um fired-se. O Senado vibrou hoje com a sua eloquente defesa dos ideais republicanos. Há muito tempo que as paredes do Senado não sentiam tamanha emoção. Eu não disse nada que o povo não soubesse e não desejasse. A voz que ouviram saiu da minha garganta, mas não foi a minha. A mesma voz que se levantou contra o último dos reis há tantos séculos. Agradeço, pois eu sei que não são pródigos e elogios. Mas há uma pessoa em Roma que não o aplaude quando o inspira a república. Eu não pretendo agradar a todos. Mas essa mesma pessoa já o aplaudiu em outros tempos e chorava de emoção quando o via no Senado. Era o primeiro a puxar as palmas e o último a descansar as mãos. De quem falo afinal? Júlio César. A cada dia que passa, mais os inimigos de César o torna importante. Talvez nunca tenha pensado em ser rei. Mas os que o odeiam, já o colocam no trono. Para torná-lo um alvo imóvel e apetecível. Rei ou não? É morto que o querem. Foi muito bom não ter ido ao Senado esta manhã, César. O discurso de Brutus foi uma provocação. Multiplicada pelas palmas daqueles que colocam as instituições acima dos homens. É incansável no seu ódio, Balbo. Não aprecia Brutus, eu sei. Mas admire ao menos sua eloquência. Brutus? Admiro, sim. Mas não a sua língua. Se a mandasse cortar, aí sim, ele seria um homem perfeito. Ninguém é perfeito, Balbo. A não ser você. Quando quer agradar alguém. Agora me deixe em paz e volte ao seu trabalho. Que trabalho, César? Falar mal de Brutus não é um trabalho para Balbo. Meu único trabalho é defender Roma da ganância e da malindicência desses velhos senadores. Música 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 Esse é meu amigo, viu? Se você cortasse a cabeça dele, eu cortaria a sua. O que é ele? É seu guarda? A profissão dele é guarda de peru. É, guarda de peru. Vai lá pro canto. Vai lá e não se mexe. Filch, poxa. Como você ficou importante, hein? César pensa que eu sou adivinhona. Oba, isso é uma boa. Mas eu não sou adivinha, não. É, mas pode fingir. Aqui não tem loteria esportiva. Se tivesse aí, sim, já seria mais difícil. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Claro, claro, essa é uma boa. E isso é muito bom pra mim, porque como amigo da adivinhona, o meu prestígio vai crescer muito mais. Você sempre querendo tirar vantagem de tudo, né? Você me conhece, né, Miriam? Você gosta daqui? Claro, claro. Tem umas coisas aqui que eu acho meio estranho. O que é que você acha estranho? Por exemplo, Miriam, como é que pode? Uma cidade tão grande como essa não tem automóveis, não tem televisão, não tem cinema. Nem telefone eles têm aqui. No Palácio do César, ele devia ter pelo menos um telefone. Mas nós estamos em Roma. E vai me enganar que em Roma não tem nada disso. Tem, mas há dois mil anos atrás não tinha. Entendeu? Não. Nós estamos dizendo há dois mil anos. Ah, sim. O quê? É isso mesmo. Mas bem, que história é essa de dois mil anos, ô? Esse tempo já passou. Ah, bom, esse tempo já passou. Como? A senhora calpita que eu venha visitá-la. Poderia recebê-la? Claro, claro. Mande-a entrar. É a mulher do César. Mas ela solicita uma audiência particular. Isso é com você. A audiência particular. Falta o que eu mandei. Invente. Pode dizer a dona Calcúnia que Emília já pode recebê-la. Já chegou aos seus ouvidos o que se murmura contra o conquistador das galhas? O que é que o povo diz de seu protetor? O povo ama César. E o povo não murmura, o povo clama. Sua voz é franca. O perigo é o ódio das minorias. Eu não ouço nada, Marco Antônio. E se de fato eu tenho inimigos, são tão ocultos que se assustam no próprio ódio. Eu não me refiro ao povo, mas a um punhado de senadores. São poucos, reconheço. Mas para onde vão, levam-nos passos. A calúnia e a conspiração. Eu seria um inútil se eu não soubesse inimigos. Os maus governantes jamais causam desfeito. E morrem velhos. Tenho a obrigação de adverti-lo contra seus inimigos, César. Há amigos, meu tio. Mais perigosos que qualquer inimigo. Amigos e alguns parentes também. Quando você vai se entender com Marco Antônio, meu sobrinho? No dia em que ele resolver falar menos. Então você é a Álvaro de que César tanto fala? Sou eu mesma, dona Calcúrio. Mas você é muito jovem para essa função. Geralmente é feita por homens e bem mais velhos. Você é quase uma menina. É que eu entendo bem os meus perus. Pode dizer no meu palácio que você trouxe de seu país umas aves estranhas. Eu poderia vê-la? Claro, claro, claro. O que elas estão dizendo? Nada sobre o futuro. Apenas que a senhora é muito bonita e muito elegante. Muito simpáticos esses tais-terus. Muito simpáticos. Estão de forma, meus velhos. Ai, uma coisa pra ver aí. Oh, vovó, o que difícil é isso? É o fórum, maridinho. Ux, isso aqui é muito bonito. É muito bonito mesmo, né? Mas o que eu queria ver era a Emília. Eu adoro a Emília, mas o que eu quero agora é visitar a cidade. O fórum, o Monte Palatino e os tempos todos. Eu agora queria ver o Coliseu. Que bobagem, Pedrinho. O Coliseu não tinha sido construído nos tempos de seta. Vamos, então. Um momento, um momento. Dona Venta. Ai, que boa lembrança, bispo de... Vai tomar pé na chapa. Sorrinha, sorrinha, Pedrinho. Então eles disseram isso de mim? Disseram que a senhora é muito bonita e elegante. E olha que eles não são de elogiar qualquer pessoa, não. São muito simpáticos. Isso, caramba. E parece que gostaram de mim. É um casalzinho muito fociável. Mas eu não vim aqui para receber elogios, Emília. Já sei. Veio pra me conhecer. Eu gostaria que elas dissessem uma coisa que nunca as outras aves me disseram. Hoje? Agora. O que é que a senhora quer saber, hein? É algo muito importante para mim. Pergunte. Eu... Eu gostaria que elas me dissessem que eu ainda vou ter um filho. Vamos, Blu-Blu. 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 Tem ideia de onde fica o sítio do Picapau? Tenho sim, César. Ótimo. Vamos fazer uma boa surpresa para Emília. Vamos buscar-te a Anastácia. E se ela não quiser vir? Diga que são ordens de César. Está certo, César. Nós vamos. Voltem depressa. Quero que Emília se sinta aqui como se estivesse em seu sítio. Ah! Liga a tia Anastácia para trazer os ingredientes daqueles deliciosos bolinhos. Não vou esquecer. Puxa vida, mas essa cidade é um encanto, viu? É, mas nada da Emília. Ah, Marisinho, o homem é muito mal que o cano. Não se pode encontrar uma pessoa assim. Deve ter saído uma bela fotografia. Esconde. Dá um palpite. O que a gente faz para encontrar Emília? Ah, Marisinho, não é preciso ser sábio para responder a isso. Basta perguntar às pessoas. Se vira uma boneca hoje em dia... É, então eu vou perguntar. É, por favor, Cavaleiros. Um instante só. Eu queria informações sobre uma boneca. Isto é, uma menina. Estamos com muita pressa. Eu lamento o senhor, mas nós estamos a serviço de César. A primeira tentativa não deu certo. Eles... Eles... Eles já falaram? Já. E como é que você os interpreta? Eles disseram que... Que... Que vai ter um filho. É verdade, Emília. Não estou no palpite. Obrigada, Emília. Muito obrigada. Foi a melhor notícia que eu já recebi. Obrigada. Você está com cara de quem não acredita nos meus perus. Estou aqui para vigiá-los. Não para acreditar neles. Como foi o encontro de vocês com Brutus? Não teve o resultado esperado. Depois do discurso que ele fez no Senado, Defendendo com tanto fervor os valores da República Romana, Eu imaginei que não visse César com bons olhos. César e Brutus sempre foram muito amigos. O ditador costuma chamá-lo de filho. Só um motivo muito forte. Um fato concreto. Poderá separá-los. E que fato seria esse? Eu acho que sim. Um fato, você disse. Ele já está aqui e veio por lá. Eu não estou entendendo. E no entanto, eu posso te explicar o bom a sua palavra. Leopoldo. Rainha do Egito. A notícia de que seus navios andam mais depressa por uma galera. A notícia me veio hoje. A história desse grande amor pode ser a maior fraqueza do Tirana. Dentro de poucos dias, Brutus passará para o nosso lado. Ele sabe o que o Egito representa para César. Por obsequio, Eu queria informações sobre uma menina. Bem, ela. Ela se parece com uma boneca. Isto é, é uma boneca. Mas que estranha criatura. Qual é o seu ofício? Meu ofício? Eu, eu conserto objetos. Sou um remendão. Que engraçado singular oficial. O que acha de César, Brubel? Bem, eu, eu gosto dele. Como antes gostava de Pompeu, a quem ele derrotou. Um pouco assim mesmo. Mais pressa de aplaudir que de lembrar. Não, 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 não. Vamos continuar procurando, por favor? É para lá. Vamos. 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 Música Música Deixa aí essa cadeira, você vai para a bata que é irmão Nossa, mas eu estou com vontade de comer bolinho, né? Vai dar uma volta para ele, vai, e depois você come o bolinho? Ah, então não dá mais de bolinho para ninguém não, né? Só para o que eu quero avisar, se soltar o pé aqui, os outros para tudo viajar? Ah, é isso mesmo. Vai, vai dar uma volta. Então tá certo, então tá certo. Você pode vir, pode comer toda essa preta de bolinho. Então eu vou dar uma volta muito maior, que é para o modo criar mais de sono, né? Ah, então, hoje a volta, hoje a volta. Vai, 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 vai. Ai, eu já cansava de procurar Emília. Puxa, onde será que ela se meteu, hein? Nós procuramos a cidade inteira. Eu já estou ficando até com meus pés inchados. Mas o jeito é continuar perguntando. Mas será que nós vamos ter que perguntar a cidade toda? Ah, pergunta para esse monstro. Eu vou perguntar. Cavaleiro, por favor, eu posso interrompê-lo por um momento? Pois não? É, bem, é o seguinte, nós... Nós estamos procurando uma menina que chegou recentemente. Ah, sim. Como ela é? Bem, eu... Eu só posso dizer que ela se parece com uma boneca. Parece uma boneca? Como é que ela se chama? Emília. Emília? Conheço, sim. Conhece? Dona Benta, ele disse que conhece Emília. Vem onde? Emília, bem esconde. Afinal, a gente vai ver a Emília. Onde é que ela está? É, onde? Ela é hóspede de César. Na casa de César? Mas fazendo o quê? Ela é a álbore particular de César. Ah, desculpe, meu senhor. Mas não é a que procuramos. 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 Essa me ouvindo. A César! César! A César! A César! Náp Los Ángeles Covidí Markt Para, hein? O senhor aí. Está falando comigo, é? Sabe onde fica o sítio do pica-pau amarelo? Logo ali. Está quebrando a mão esquerda, mas não tem ninguém lá, não. Não tem? Só a sanastata, né? Vamos. Becaneiro! Becaneiro! Quando aquele moço disse que cometi Emília, eu lhe vi um susto. Então por que a gente não foi falar com ela, avó? Porque falam na álbora em particular de Céu, por ora. O que é álbora? É uma espécie de adivinha. Ué, então essa adivinha podia adivinhar onde é que está a Emília. É mesmo? Por que a gente não vai falar com ela? Ora, minha filha, é uma personagem tão importante assim, Nem nos receberia, não é, esconde? É, sim. Os álbores são pessoas muito importantes em Roma. Agora imagine essa então que é particular de César. Zé Carneiro! Ô, Zé Carneiro! 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 Vem, Zé Carneiro! Zé Carneiro! Oh, Zé Caneiro! Mas de onde será que se meteu aquele danado? Fora os golinhos vai friar. Zé Caneiro! Zé Caneiro! Zé Caneiro! Zé Caneiro! Zé Caneiro! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?